Baú Deprimente da Sofi, capítulo 2. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Sofia Andrade Nell Academy and Beauty e, se ainda não subscreveste o canal, grande falha, temos mais de 400 vídeos com procedimentos passo a passo, testagem de produtos, baú deprimente de toda uma Sofi e novas rúbricas que vão vir aí a caminho que vocês vão adorar. Dou-vos só uma dica, visitando o vosso salão. E mais não digo, fiquem atentas aqui aos vídeos do canal. Hoje vamos ao segundo capítulo do Baú Deprimente de toda uma Sofi. Então, se não viram o primeiro episódio, o primeiro capítulo, teve a ver com a minha primeira formação de Nellarte. Então, este segundo capítulo veio logo a seguir a esse. E o que é que aconteceu? A seguir a essa minha primeira formação de Nellarte, eis que toda uma pessoa que me deu a formação, me contactou e mandou informação tanto a mim como a outras meninas, claro, se nós não queríamos participar, neste caso vou falar de mim, se eu não queria participar num campeonato que iria haver na Expo Cosmética no Porto, aqui, há uns milhões de anos atrás, antes do meteorito cair e destruir toda uma terra e os dinossauros. E toda uma Sofi sem experiência. Dias regras, a pessoa enviou umas regras, ok, o que é que era? O tema era carnaval, tínhamos que fazer 10 tips, podíamos pôr alguns adereços, e então, o que é que toda uma Sofi fez? Na altura ainda pensei, o que é que eu vou fazer para lá? Vou-me enfiar num mar, todo cheio de tubarões, que me vão estar a roer os calcanhares e eu não percebo nada daquilo. Mas depois, a bicha, pessoa que estava a organizar toda uma marca, o que é que ela disse? Tu tens potencial, e vai, porque eu vi que tu tens imenso potencial e não sei o quê. E eu pensei, bem, vamos lá dar o benefício da dúvida, não é? A pessoa está nisto há muitos mais anos que eu, se ela está a dizer isto, eu vou acreditar. E vou, eu gosto de um bom desafio. Sempre custei toda a vida e encarei este desafio de frente. O que é que toda uma Sofi fez? Li as regras, fiz as tips, não dizia se tinha que ser as tips compostas, se tinham que ser um design em cada tip, então eu fiz um design em cada tip alusivo àquele tema. Mas, uma das regras principais era que a última tip nós tínhamos que fazê-la, ou uma das tips, tínhamos que fazê-la lá na altura. Tínhamos que usar os nossos materiais, tínhamos um tempo para fazer, e chegando lá, antes de serem expostos os trabalhos, todas as competidoras tinham que acabar lá aquele tip. Então, eu construí um carro alegórico, fiz as tips, fiz uma máscara, toda ela em gel, pintada, como podem ver aqui, conseguem ver mais ou menos. E fiz cada tip alusivo ao tema carnaval. E deixei um último tip, ou seja, aquelas unhas de exposição, para fazer lá na altura. Cheguei antecipadamente, porque a competição começava dali a X tempo, ok? Fiz tudo direitinho. E o que é que eu achei? Achei que, ora, eu chegando lá, todas as competidoras vão ter que fazer isto também. Estava lá um recanto, em que fui ali acondicionada um pouco à pressa, e eu disse, ah, onde é que eu faço o último tip e tal? Ah, pode ser ali. Então, estava só eu e mais outra rapariga, que eu não me lembro, mais outra pessoa, outra pequena, como eu, e fomos colocadas ali um pouco, ah, pode ser aí, pode ser aí. Depois puxa conversa, não puxa conversa. Depois eu comecei a olhar à minha volta. Depois de eu fazer aquilo, é que eu comecei a pensar. Então, e as outras? Olhei mais à volta, comecei a fazer uma pequena tour pelo stand da bicha, onde estavam todos os trabalhos expostos, e pensei, isto já está tudo completo? A malta já trouxe todos os trabalhos inteiros feitos de casa? E depois, falando com a outra colega, também me apercebi, epá, eu acho que nós fomos um bocadinho usadas, ou seja, as pessoas vieram para aqui competir, mas conversa, puxa conversa, qual foi a conclusão a que chegámos? Que fomos um bocadinho usadas para dar a parecer aos outros que estava a ser cumprida toda a regra, ou seja, nós, como não tínhamos experiência, éramos as que estávamos ali para as pessoas verem que estava, sim, senhor, a ser cumprida aquela regra de temos que fazer o último tipo lá, antes da competição. E outra coisa que eu notei logo, a bicha tinha como seu, digamos assim, lacaio, ou sua lacaia, sua espécie de escrava que dizia tudo assim, tudo que sim a ela, e o intuito dela era ir começando a angariar taças e medalhas para a sua marca, não é? E então, depois nós chegámos à conclusão de que aquilo já estava tudo combinado. Eram precisas pessoas de fora, por exemplo, a Patrícia Lima, de quem eu falei no vídeo anterior, toda uma grande profissional no coração, de toda uma Sophie, também competiu. Depois, mais para a frente, é que eu percebi que já estava tudo feito para ganhar esta pessoa, posso dizer o primeiro nome, porque há tantas, uma pessoa chamada Susana, de uma vida que anda aí, de toda uma vida, então tudo estava feito para ser essa escrevinha, de toda uma bicha, a pessoa a ganhar. Ou seja, não foram vistos pontos, nada dessas coisas. Na altura, fiquei um pouquinho desmotivada. Aliás, eu não soube logo na altura. Depois, quando eu comecei a trabalhar na empresa da bicha, sim, porque toda uma Sophie depois foi-se lá a meter, mas isso vem no outro capítulo, mais à frente, e então é que foram os mais deprimentos, colegas. Eu cheguei à conclusão, é pá, uma pessoa tem o trabalho, os nervos, a deslocação, no meu caso, de Lisboa para o Porto. Fiquei lá de uma noite para a outra para não me atrasar de manhã, porque a competição começava de manhã. Bicha, vamos apelidá-la de Rainha do Gelo. É chique. Vai lá, estou-lhe a pôr uma coisa chique, sua bicha. Não se faz, mas isto foi só uma de tantas, que depois se vieram a saber, não é? Então tudo já estava feito para ser aquela pessoa a ganhar, porque aquela pessoa era da marca, era formadora da marca também. Ora, então, mais um episódio de deprimimento para todo um baú de toda uma Sophie. Eu estou a começar esta rúbrica do baú de deprimimento da Sophie com os episódios mais soft. Há coisas que eu até lhe poderia dar um nome diferente, além de deprimimento, mas vocês vão ver lá mais para a frente. Colega, coloca aqui o teu comentário. Se, por exemplo, já competiste, se já tiveste uma situação destas, numa feira, noutra coisa qualquer, eu vou adorar saber a tua opinião, a tua experiência. Coloca aqui nos comentários, para toda uma Sophie ler, para colegas, para partilharmos experiências, porque todas estamos no mesmo barco, embora muitas vezes há muitas pessoas que remam para direções diferentes. Colegas, muito obrigada. Espero que tenham gostado. E encontramos-nos no próximo episódio ou num outro vídeo de outra rúbrica. Até lá, colegas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho